Eu sinceramente estou impressionado com o que o Bolsonaro está fazendo com o Jair Renan, mas eu não deveria, vindo do Bolsonaro você pode esperar qualquer coisa, porque o Bolsonaro abandonou completamente o Jair Renan, tudo bem, o moleque tem problema, dá com pau na justiça, é um completo imbecil, mas é filho, o Bolsonaro está abandonando o Jair Renan para ele se livrar, porque o Bolsonaro sabe que os problemas do Jair Renan cedo ou tarde vão afetá-lo, o Bolsonaro é um crápula como pai, ninguém, e não se pronunciou ainda, Flávio se pronunciou, Eduardo se pronunciou, mas o Bolsonaro fica em silêncio, porque o PL está mandando se distanciar, e essa história também do PL querendo manter a distância do Jair Renan, eu acredito que tenha dedo da Michelle, porque a Michelle não gosta do Jair Renan, se pudesse ela afundaria o Renan, o que você acha do Bolsonaro? Ele está abandonando o filho dele de novo? A Michelle está influenciando nisso tudo? que esse caso o Renan vai pegar o Bolsonaro? Deixa o seu like se você concorda comigo com o Bolsonaro, nesse caso está sendo um crápula em vários outros também, e se inscreva no canal, o Bolsonaro, ele abandonou esse moleque na cara dura, porque é o seguinte, depois que houve a operação policial, nos dois endereços do Jair Renan, o Flávio se pronunciou, o Eduardo se pronunciou, mas o Bolsonaro permanece em silêncio, e o cara é pai, ah, mas sei lá, o relacionamento não apropela, por favor, todo mundo sabe, até o Nando Moura já falou em um vídeo recente, o Nando Moura, que era próximo da família Bolsonaro, ele falou, olha, a gente sabe que a primeira família do Bolsonaro, os moleques não gostam muito do Jair Renan, essa história dos núcleos da família do Bolsonaro, eles não se gostam muito bem, os filhos mais velhos não gostam da Michelle, que não gostam deles, que não gostam do Jair Renan, que não gostam, então, mas mesmo assim, o Flávio e o Eduardo se pronunciaram, agora, o Bolsonaro ficou em silêncio, e é filho, quer se proteger, quer jogar o filho no abismo pra se proteger, porque sabe que ser o altar desse caso do Jair Renan vai pegá-lo, porque a operação do Jair Renan foi uma operação esquisita, não esquisita no ponto de vista de suspeita da operação, esquisita para o Jair Renan, porque no início do ano já havia rolado uma busca e apreensão na casa do empresário, e foi encontrado ali um documento do Jair Renan, e um aparelho de telefone, um iPhone, que aí as pessoas desconfiaram que fosse o Jair Renan, agora houve busca e apreensão como consequência daquela operação lá do início do ano, contra dois endereços do Jair Renan, e essa operação tá investigando uma empresa que lavava dinheiro, fazia falsificação de documentos, sonegação tributária, um monte de coisa, o cara que foi preso tinha mais de 10 CPFs, mais de 10 CPFs, olha só a história, e ainda tem também o problema, porque pode ser que o Jair Renan tenha utilizado a posição dele como filho do presidente para fazer tráfico de influência, é uma situação bem, mas bem cabeluda, por isso que eu falo e refalo, o Jair Renan vai ser o primeiro preso da família Bolsonaro, até porque ele tá distante da família Bolsonaro, ele é distante, ele é enfraquecido politicamente, ele não é relacionado diretamente com Bolsonaro, ele não tá na política, ele não tem cargo político, ele até pensa em sair como vereador, deputado estadual, federal, mas não tem essa... o negócio dele é curtir balada, é balada e pegar gente, né, o legal é que ele fala pegar gente, o Bolsonaro fala que os filhos dele são machos, mas o filho não fala pegar mulher, ele fala pegar gente, pegar gente, mas ele não é tão associado ao Carlos, ao Flávio, ou ao Eduardo, ou como os três filhos do Bolsonaro, e ele é simplesmente distante, enfraquecido politicamente e tá morrendo de medo, então o Bolsonaro sabe disso tudo e não faz um pronunciamento a respeito do filho? Ah, mas o que ele vai falar? Pô, pera lá, quando há alguma investigação contra ele, Bolsonaro, ele fala que é injustiça, quando ele tem a investigação contra o Mauro Cid, ele fala que a prisão foi injusta e agora ele não fala nada? Pro Mauro Cid ele falou, mas pro filho não? Isso tá muito esquisito, ele vai prestar depoimento, Jair Renan, vai ter que prestar depoimento a respeito desse caso, no ano passado ele já prestou, faltou direto do depoimento, faltou, te marcava, não ia, meu cachorro comeu a chave do carro, ah, a intimação não chegou, foi pra caixa de spam e dava desculpas, desculpas e desculpas, depois ele foi lá e prestou depoimento. Sobre aquele caso de lobbies, muitos suspeitos, que podem ter sido feitos a partir do Jair Renan, pelo uso da influência dele, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, na época que era capitaneado pelo Rogério Marinho. Ele prestou depoimento, um assessor dele prestou já depoimento no fim de semana, por conta desse caso, esse caso da falsificação, da operação policial, e ele vai ser o próximo. O advogado falou que ele tá tranquilo, não, o Renan tá tranquilo, tá tranquilo, mas no fim do ano tava aqui, ó, ó, tava aqui na mão, com medo do Lula ser derrotado. Melhor, com medo do Lula vencer o Bolsonaro, porque ele não tem proteção, ele não tem foro privilegiado, ele não tem nada, e ele não é presidente da república, então ele tá aqui. E outra, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, mandou o partido se distanciar, isso é uma informação da Andréa Sadi, do G1, do Globo. Por quê? Porque o Renan, ele é um inútil, ele é descartável, ele é um ser desprezível, politicamente. Ele não tem potencial de votos, não tem potencial eleitoral, ele não tem nada. Então, se ele não tem nada, por que que nós, eu, falando como Valdemar Costa Neto, vamos nos desgastar, defendendo o Jair Renan, já que ele é um ser irrelevante, não vamos, o partido vai se distanciar. E talvez tenha sido a recomendação do Costa Neto ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro, que não segue a ordem de ninguém, vai seguir justamente na hora de jogar o filho aos leões. Esse cara é um crápulo aí, tem gente que fala que ele é cristão, é um falso cristão, é hipócrita. Hipócrita de mão cheia. E talvez o Bolsonaro esteja com medo, na verdade, porque o celular do Jair Renan tem alguns pontos que podem ser esclarecidos. Como principalmente essa história aí de lobby indevido com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ah, foi arquivado esse inquérito. Beleza, foi arquivado. Mas pode ser desarquivado. A partir de novas provas que podem surgir, o caso pode ser desarquivado. Porque a Polícia Civil do Distrito Federal não esclareceu qual é o papel do Jair Renan na organização criminosa. Mas nós ainda não sabemos, e não sabemos qual é a influência do Bolsonaro. E o Bolsonaro liberava as joias pro Jair Renan, liberava presentes pro Jair Renan usar, porque tem lá documentos. A imprensa tá fazendo uma celeuma em cima disso aí, mas isso é uma coisa de notícia já antiga. Agora que o Jair Renan apareceu aí na imprensa, na mídia, estão recuperando casos pretéritos do Jair Renan, do uso das joias, ou de presentes do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro autorizava. Então é muito chocante essa situação do Bolsonaro e do PL com o Jair Renan. Até porque o PL, que inicialmente tava querendo se manter distante da Carla Zambelli, começou a defender a deputada, mas o Jair Renan não. O Valdemar Costa Neto, olha só o que aconteceu. O Bolsonaro tá distante porque nem sabia da Carla Zambelli. Mas o Valdemar Costa Neto disse que vai proteger a Carla Zambelli. Estou com uma poeirinha aqui, no capelo. Disse que vai proteger a Carla Zambelli. Porque a ameaça da Zambelli funcionou. Ela ameaçou o Bolsonaro, ameaçou o Valdemar Costa Neto, no caso do hacker. Deu certo, agora eles estão receosos, estão apreensivos e vão sair em defesa da Zambelli. Claro, porque ela pode fazer uma delação premiada, jogar Eduardo Bolsonaro, bater no ventilador e espirrar em todo mundo. Até porque o próprio Costa Neto teme que a investigação, no caso do hacker, acaba indo pra dentro do PL e pegando o próprio Costa Neto. Agora, o Bananinha Júnior ali, do Renanzinho, o que ele vai fazer? É fazer nada. É um abilolado, né, que gosta de se expor, fica postando foto embalada, filho do presidente, se expõe desse jeito. É um pastel, um pastelzaço. E vai se dar mal. Agora, o que eu quero saber, e esse é o ponto que eu tenho a minha desconfiança, é que esse abandono do BL pode ter sido promovido, eu tô com o cabelo do Millen, né, pode ter sido promovido pela Michele. Porque Michele e o Jair Renan não se dão bem. E eu falo, ah, eles não se batem, não, eles de fato não se batem, porque eles quase se bateram. Teve um episódio que o Jair Renan estava no Palácio de Alvorada, a Michele não gosta dele, tiveram um bate-boca, o Jair Renan teve que ser contido pelo segurança, porque ele ia partir pra cima da Michele. Olha só, o que ele poderia fazer? Pelo menos, ele aparentou fazer isso. Partir pra cima pra bater na Michele. Segundo informações do Metrópolis. Então eu acredito que ela tenha empurrado e influenciado nessa decisão do PL de se afastar. Até porque o PL tá planejando uma proteção à Michele no caso das Joias. Porque a Michele deu informações conflitantes no começo, ela vai prestar depoimento na próxima semana junto com o Bolsonaro. Então eles estão tentando tirar a Michele do foco. Até porque o Bolsonaro também tá pedindo isso. Porque ela deve tá chantageando o Bolsonaro, mas isso aí é um outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.